Segundo Petit Larousse, de um dicionário francês, grif é a impressão que reproduz uma assinatura destinada a autenticar alguém e a evitar a falsificação. Nome, sigla própria de um criador, um fabricante, gravar, ou seja, marcar a sua identidade. Hoje a gente vai falar sobre grif. Bora descomplicar? A partir de 1860... Ah não, gente, peraí. Cadê o negocinho do sininho? Pra você não esquecer, ativa o sininho. Ativa o sininho. Já se inscreveu? Tem muita gente perguntando o que eu posso fazer por você. Compartilha. Você gosta dos meus vídeos? Compartilha. Olha o sininho aí. A partir de 1860, Worthy e Bolberg resolvem prender uma fita de seda com o nome deles... Acho que era bordado em dourado, por dentro dos corsages. O que é corsage? A parte... Como se fosse o forro da parte de cima do vestido. Beleza, Marcos? Com isso, eles estão grifando, marcando o nome da criação deles. Isso não era comum. O Worthy vai tirar essa ideia das práticas comerciais inglesas de chapéus e sapatos. Que foram os primeiros a ter essas grifes. Ok? Gente, hoje em dia, grife, marca é algo muito próximo, muito similar. Mas quando tudo começou, isso seria grifar. Marcar a autenticidade de quem fez aquele produto. Bom, depois que o Worth se torna o costureiro da Imperatriz Eugénie, ele faz constar também o endereço. Sete, rue de la paix, nessa etiqueta. Porque essa fita grifada, Worth, nada mais, nada menos do que é uma etiqueta. Concorda? Podia ser que naquela época não se chamasse assim. Mas hoje é como a gente chama. Daí que começa a nascer a ideia de exclusividade. De onde a gente vai tirar o nome? Esse é um produto grifado. Ou seja, esse é um produto que eu vejo a procedência. Eu vejo a origem. De onde vem? A partir de 1871, já em full solo, Worth vai usar duas etiquetas distintas. Uma em letras impressas Worth. E outra com uma assinatura. Uma vai ser destinada aos produtos que ele vai vender no ateliê e coisa e tal. E a outra, aqueles produtos sob encomenda peça única. Que aí, o que que tá nascendo nesse momento? A alta costura. As criações do Worth, que ele vai oferecer às pessoas, vai ser uma coisa. Aquelas que ele vai criar especialmente para uma cliente, sob medida e tudo, vai ser outra coisa. A partir desse momento, a gente já começa a ter muita cópia. E aí, a grife, essa etiqueta, vai justamente assegurar que o produto seja o original. E para assegurar mais ainda, em 1884, temos a Chambre Sindicale, um sindicato que vai ajudar a luta contra a falsificação. É muito importante isso, porque quando a gente fala um produto grifado, significa, a partir daí, vai significar um produto original. E é nesse momento que eles colocam em prática o marketing para ir além dessa etiqueta. A etiqueta já começa a divulgar o nome. Agora, o nome sai dessa fita assinada e vai para outros objetos, como para a caixa, para o papel, para o bloco de notas e de pedidos. Aí, a gente começa a ter um marketing da marca. Mas, sobre marca, a gente vai falar em outro vídeo. E eu conto com o seu comentário, porque eu quero saber. Para você, uma roupa de grife tem importância? Qual é a sua marca favorita? Aquela que você gosta de ver na revista? Gosta de assistir os desfiles? Qual é a marca que você adora? Eu vou ficando por aqui. Aguardo o seu comentário. Um beijo. Até a próxima. Ah, eu esqueci. Olha que legal. Em 1972, muito caminho percorrido. Olha que interessante. A revista Elle vai publicar sua análise da palavra grife. E diz. La grife. Palavra simples colada sobre um produto é, sem dúvida, junto com a assinatura de um pintor consagrado, uma das palavras mais poderosas economicamente e simbolicamente, entre aquelas que estão em uso hoje em dia. e pensar que começou lá atrás com o worth. E até hoje a gente está discutindo, né gente? O que é grife? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.